A primeira mensagem foi, você é mesmo do Spotlight? Ele tinha um tipo de linguagem usada em comunidades cheias de canalhas na internet. Sendo entrevistador, eu fui educado e de repente a atitude dele mudou. Ele agiu como se fosse mais velho. Me chamou de Sr. Choi e quis ser chamado de Sr. Buck.